Cebolinha, hein? Aniversário infalível! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Mônica! Minha amiguna! Não esquece, hein? Amanhã é a minha festinha de aniversário! Eu não vou! Como é? Eu não vou em festa de falso amigo igual a você! Já esqueceu do plano que você bolou para me derrotar ontem? Planos, planos! Aniversários a ponte! Nada disso! Não vou e pronto! E quem precisa dessa dentuça? Cascão! Cascão! Estou te esperando para minha festinha amanhã, hein? Mas pode esperar sentado, sabichão! Não vou em festa de quem tentou me dar banho a semana inteira! Oh, Cascão! Isso são águas passadas! Ah! Não fale essa palavra! Eu não vou e ponto final! Ótimo! Assim sobra mais doce! Bobão! Oi, Magali! Posso contar com você para minha festinha de aniversário amanhã? Não! Mas vai ter bolo, sanduíche, brigadeiro... Eu sei! A tentação é grande! Mas não vou em festa de quem fica bolando planos para eu perder o apetite! Acho que andei exagerando! Ah! Mas sobrou muita gente! Turma! Vocês vêm no meu aniversário amanhã, né? Não! Mas eu não bolei nenhum plano contra vocês! Eu sei! Mas fez a gente entrar num plano contra a Mônica! E apanhamos pra caramba! Lembra? Pai, mãe! Podem deixar isso pra lá! Não vem ninguém na minha festinha amanhã! Como não? Tá todo mundo chateado comigo! Só porque eu andei bolando uns planos em falir! Hum... Plano infalível! É isso! Podem continuar! Podem continuar! Deixem o Leste comigo! Pronto! É um plano trabalhoso! Mas galanto que amanhã vai estar todo mundo aqui no meu aniversário! Um pouco depois... Um pouco depois... Um pouco depois... Sim! Oh! Uma carta! Para a Mônica de... Ronaldinho! Mônica de... Não acredito! O menino que eu amo em segredo escreveu pra mim! Mônica de... Mônica... Estou gamada em você! Quero marcar um encontro e dançar com você a valer! Amanhã! No aniversário do... Cebolinha? Cebolinha! Oh não! E eu falei pro Cebolinha que não ia de jeito nenhum! E agora? Se eu não aparecer... O Ronaldinho vai pensar que eu não gosto dele! E agora? E agora? Na casa do Cascão... E atenção! Atenção! Boletim especial do tempo! Amanhã vai chover tanto que a cidade vai ficar toda inundada! Todo mundo vai se molhar! Isto é! Segundo os nossos técnicos, só uma casa vai escapar! O número 25 da Lua do Limoelo! Lua do Limoelo? Oh! O vento da tempestade já está atrapalhando nossa transmissão! Xiii! Xiii! Oh céus! Um dilúvio! Que horror! E vai atingir a cidade toda! Menos o número 25 da Rua do... Epa! Peraí! Essa é a casa do Cebolinha! Então, tá tudo resolvido! É só eu ficar lá amanhã até a chuva passar! E... Epa! Mas eu jurei que não ia ao aniversário dele! E agora? Preciso consertar a situação! A Magali! Olá, menininha! Maurício é de matar! Meu galão favorito! Ai! Sou sua maior fã, sabia? Eu desconfiava! Digo, é mesmo? Pode me dizer onde é a casa do Cebolinha? A casa do Cebolinha? É! Sou eu que vou animar a festinha dele amanhã! Sabe como é? Esse negócio de mágico palhaço já enjoou! Estou indo lá combinar os detalhes! Acho que vou jogar beijos e melancias aos convidados! Me... Melancias? Pois é! E aí? Onde é a casa dele? É... Logo ali no número 25! Valeu! Você vai estar lá amanhã, né? Eu... Eu... Eu disse que não! Mas Maurício é de matar com melancias! Não posso perder! Ele é um gato! Só não sabia que tinha essa voz de Itacoara rachada! Hehehe! Planto! Agora só falta a turma do futebol! Mas esses eu pego todos de uma vez! Logo! Joguinho bom, né? Oh! Acabamos com o time adversário! E... Ah-ah! Ops! Tudo bem, Mônica? Tudo bem, nada! Ouvi dizer que vocês não vão na festa do Cebolinha! É verdade! E daí? E daí? Que o Cebolinha é meu amigo! E quem fizer essa desfeita vai levar a coelhada! Muita coelhada! Vai entender! Hehehe! Agora é só esperar os resultados! E logo! Olá, Cebolinha! Mônica! O que você quer? Eu tô ocupado! É sobre a sua festa de aniversário! Tá! Já sei! Você não vem! E daí? Não é isso! É que eu mudei de ideia! Eu venho sim! Ué! Não tava invocadinha? Agora é talde! Minha lista de convidados já está completa! Mas... Por favor! Eu preciso vir a essa festa! Calma, calma! Não precisa lastejar no chão! Eu encaixo você de novo com uma condição! Qual? Qual? Nunca mais vai bater em mim! Nem que eu plovoque! Como é? Não ouvi a resposta! Tá bom! Você venceu! Eu topo! Ótimo! Então até amanhã, dentuça! Arrr! Bom! Vai valer a pena! Pelo menos vou dançar com o Ronaldinho! Ai, ai! Também tá indo pra casa do Cebolinha, Magali? Pois é! O que vocês querem? Saber se o seu convite ainda tá de pé! He he! Não! Caiu faz tempo! Ah, Cebolinha! Por favor! Bom! Posso convidar vocês de novo com uma condição! Qual? Qual? A Magali tem que ficar uma semana sem filar comida de ninguém! E o Cascão não vai me pedir pra tomar banho, né? Não! Não adianta, Lia! Eu me contento com a sua coleção de tampinhas mesmo! Tá bem! Tá bem! Ótimo! Então vejo os dois na festa amanhã! Que alívio! Agora eu vou ganhar uma melancia do Maurício é de matar! E eu vou escapar do dilúvio! E aí? E aí? Virou! Na casa do Cebolinha... O quê? Pra deixar a gente vir à sua festa! Você quer ser o... Atacante do nosso time? Ai, ai! Tá bem! Vamos perder uma porção de jogos! Mas pelo menos não vamos apanhar da Mônica! Deu tudo certo! Tem que ler! Essa festa acabou sendo o plano mais infalível que já bolei! Será mesmo, Cebolinha? Alô? É da casa do Ronaldinho? Não! Não é nada urgente! Só queria confirmar o nosso encontro amanhã na casa do Cebolinha! O quê? O Ronaldinho viajou faz uma semana? O Cascão... Hum... Acho que esta roupa tá boa pra eu usar amanhã! Deixa eu ouvir mais detalhes sobre o dilúvio! Ué? O rádio quebrou? Não! Tá desligado da tomada! Quem fez isso? E como eu ouvi aquele boletim do tempo? Só vai escapar o número 25 da Lua do Limoeiro! Hum... A Magali! Agora, fofocas do mundo dos artistas! Maurício é de matar, continua em sua turnê pelo Longestão! E só volta mês que vem! Então, como é que ele vai na festa amanhã? E que eu falei com ele... E... E todos chegam à mesma conclusão! Foi o peixe do Cebolinha! Eu pego! Eu pego! Eu pico! Eu amasso! Sil! Mônica! Mônica! Só queremos avisar que vamos à festa do Cebolinha amanhã, viu? E eu com isso? Ué! Você não disse que ia bater na gente se não fôssemos? Eu não! Foi o Cebolinha! Aquele tratante! Pego ele! Eu também! Nossa! O que todo mundo está fazendo aqui? Depois de uma conversa... Então ninguém ia vir à festa do Cebolinha? É! Ele estava queimado com todo mundo! Ah! Mas pensa bem! É aniversário dele, coitado! Deve ser muito chato uma festa sem ninguém! É! Mas ele exagerou! Ficou impondo condições pra gente ir! Merece uma lição! Já sei! Nós vamos à festa! Mas vamos fazer o seguinte... E no grande dia... Oi, pai! Oi, mãe! Que tal estou? Já está pronto? Mas você não disse que não vinha ninguém? Ao contrário! Vem uma poção de gente! E já estão chegando! Turma! Vocês resolveram chegar todos juntos? Pois é! Sim! Viemos todos pra dizer que descobrimos seus planos pra nos trazer aqui! Olha, turma! Não fiquem blabos! Foi brincadeirinha! E... Calma, cebolinha! Calma! Não estamos brabos! Até trouxemos um presentinho! Oh! Um bolo! Puxa, turma! Eu não meleço! E... Vamos lá, pessoal! É um! É dois! É três! Parabéns a você! Nesta data querida! Muitas felicidades! Pensando bem, eu meleço sim! Hehe! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! Não! Tchau! E aí E aí E aí E aí